O curso de Design de Moda da CETREM se diferencia dos demais cursos, porque além da parte de criação, ele foca também na gestão de negócios de moda e na parte de produção. Eu trabalho na área há quatro anos e o curso me proporcionou mais conhecimento profissional e uma visão mais ampla do que é a função de um designer de moda dentro de uma empresa, tanto quanto fora dela. A moda no Brasil atualmente é o segundo mercado que mais emprega e é pensando nessa demanda que a CETREM traz para a região o curso de Design de Moda. Trabalhando há quatro anos no ramo de moda, eu pude perceber que as empresas da região precisam de profissionais com capacidade para atuar nas mais diversas áreas do ramo. Então a CETREM é capaz de profissionalizar esse tipo de pessoa. Trabalho mais especificamente na área de moda há dois anos. Iniciei na área de vendas e há um ano agora como designer de moda. Cuido da parte de vitrines, pesquisa de tendências, treinamento de equipe de vendas, como também auxílio nas compras e também no desenvolvimento de uma marca própria. Nós estamos localizados no segundo maior polo teixo do estado, onde mais de 720 empresas precisam desse profissional qualificado para estar atuando nas suas indústrias. Com certeza a CETREM e o curso superior me proporcionou e me abriu muitas portas na questão profissional.